Foi anulada a portaria do DETRAN de Santa Catarina que fixava preços mínimos e máximos para os serviços prestados pelos centros de formação de condutores. Isso foi um pedido do Ministério Público do Estado para proteger os consumidores. A Procuradoria-Geral do Estado está analisando o teor da decisão e a possibilidade de ingressar com recursos. Vamos ver. O valor tabelado dos serviços dos centros de formação de condutores já existia há mais de 10 anos. Em abril do ano passado, depois de uma liminar, deixou de ser praticado. Agora, veio a sentença, que suspende de vez a portaria do DETRAN. A promotoria explica que, além de ilegal, a medida feria o direito à livre concorrência de preços. Ela também era extremamente prejudicial aos consumidores, na medida em que nenhuma autoescola, nenhuma empresa, tinha a possibilidade de praticar um preço inferior àquele que o próprio Departamento de Trânsito fixava. Para o Departamento de Trânsito de Santa Catarina, o valor tabelado ajudava a manter a qualidade nos serviços. O DETRAN diz que pretende recorrer da decisão. O órgão entende que seria necessário, ao menos, definir um teto máximo para os valores cobrados pelas autoescolas. Mas quem decide se vai entrar ou não nessa briga judicial é a Procuradoria-Geral do Estado. Para os centros de formação, a mudança significa o sucateamento do serviço. Os custos com aluguel, funcionários, equipamentos e impostos dobraram e não há como cobrar preços inferiores aos da tabela, em que o mínimo era de R$ 1.800. Para me atender a essa demanda que aumentou de 15 a aula para 25, eu tive que dobrar a minha quantidade de funcionários, eu tive que dobrar a minha quantidade de carros. Então, esse preço mínimo que existia, o que ele garantia? Ele garantia uma estrutura mínima com uma condição que a gente conseguia dar uma aula de qualidade.